Fala aí, fala aí, amigos mascaínos. Na entrevista de hoje, brincadeira, ele que tá na minha seleção. Cara, eu tenho cada surpresa aqui, cada presente. Na verdade, grande Acácio. Esse aqui, esse aqui, esse fecha gol, meu irmão. Esse aqui não tem tempo ruim. Me deu muitas alegrias. Queria, antes de mais nada, muito obrigado por tudo que você já me deu. Por tantas alegrias que você me deu e pra toda essa galera que tá te vendo aí. Não, eu que agradeço. Você não imagina a minha satisfação de poder te dar essa alegria a você e a todos os vascaínos. Até porque eu venho de uma família vascaína, você imagina. A minha única tristeza foi que meu pai, um grande vascaíno, que quando eu perdia pra aquele time, que eu não preciso nem falar o nome, né? É, vamos falar o nome. Pro nosso adversário, que eu tantas vezes ganhei dele, né? Que é o Flamengo. Você é o cara que mais ganhou? Muitas vezes. Você é o cara que mais ganhou do Vasco? Você não tem a dúvida. Eu joguei nove anos e meio no Vasco. Mas você não sabe quantos domingos você me deu. Você não tem noção disso. É, sinceramente, foi minha grande alegria. Uma das minhas grandes alegrias foi jogar contra o Flamengo, cara. Gai muito durante nove anos e meio no Vasco. Gai três títulos em cima do Flamengo. Então, como eu estava falando anteriormente, a minha grande tristeza, né? Foi meu pai não ter visto eu jogar no Vasco. Não poder ter o prazer de ter torcido pelo filho e ver o filho dele jogar no clube que ele sempre amou. Mas, por outro lado, irmãos, eu sou de uma família de oito irmãos, vinham sempre no Maracanã a ver jogar. Então, eu dei alegria, não só os vascaínos, principalmente a minha família. Claro, lógico. E vamos começar, então, falando desse primeiro título. O 82 ali, que, inclusive, é a minha primeira lembrança. Assim, foi quando, de fato, meu pai me levou pela primeira vez e eu para trás, realmente, antes de 82 eu não tenho. Ou seja, eu comecei junto com você, né? E já logo sendo campeão, né? E, realmente, o Urubu tinha um time ali complicado, que tinha uma rapaziada que entendia um pouco da coisa, mas que, graças a Deus, a camisa falou mais alto por você, como, de repente, está aí num time de frente entre os maiores vencedores no confronto direto. Fala um pouco desse título aí, como é que foi essa coisa em cima aí deles. É, eu... O que é uma realidade, né? O que eu estou falando é uma realidade. Eu já ganhava deles bem antes de chegar no Vasco. É no Serrano, né? É, em 1980, nós conseguimos, pelo time de Petrópolis, o Serrano, eliminar o Flamengo e colocar o Vasco numa decisão contra o Fluminense. Então, eu já ganhava deles desde antes de chegar no Vasco. E depois vim jogar no meu clube de coração. Você viu que foi 1x0? Foi 1x0. Foi 1x0, eu acho que eu não lembro disso. É, as coisas... As pessoas relacionam muito e não esquecem, porque a pessoa que fez o gol é um nome desconhecido, chamada Napolina, que fez o gol. O jogador Napolina fez o gol. E as pessoas, por isso, não esquecem esse jogo. E, para mim, foi inesquecível que eu acho que é aí que começou tudo, né? Eu começaram os outros clubes a olhar o Acácio de outra forma. E, por isso, eu acabei vendo... Tinha outros clubes interessados, mas eu optei, eu optei e vim para o Vasco, e aí eu ia jogar no meu clube de coração. E aí seria um prazer, realmente, vir jogar nesse clube e ter essa sequência de vitórias, vitórias e ganhar sempre, muito mais do que perder para o Flamengo. Isso. E aí, depois desse, logo de 82, o Acácio não saiu mais, né? Na verdade, eu cheguei na reserva, vim para o Vasco, garoto, 21 para 22 anos. O titular era o Mazaropi, que tinha uma história no Vasco, né? Sensacional, goleiro. Desde a base. E baixinho, né? Para a posição. Mas na década de 80, até a década de 80, goleiros aí de 1 em 84, 1 em 83, até mais baixo que eles conseguiam jogar. Hoje é mais complicado, até porque usam muita bola valsada na área e aí se torna um pouco mais difícil para esses goleiros dessa estatura. Mas, na verdade, meu início do Vasco foi num jogo que praticamente não valia nada, porque nessa época, em 82, houve um super campeonato. A América tinha sido campeão de um turno, Flamengo de outro, o Vasco entrou com o maior número de pontos na competição. E, como havia sempre um jogo final, os jogos finais dos retornos eram Vasco e Flamengo, o jogo não valia praticamente nada, aí entrou as reservas. E nós ganhamos do Flamengo de três. Eu fui muito bem na partida. E durante a semana, o Lopes optou para fazer algumas mudanças, entre elas foi a minha permanência como titular. E jogamos no final de semana contra o América, ganhamos de 1 a 0 e fomos para a final. O Flamengo também ganhou do América e fomos para uma final. De um time realmente que tinha, um time maravilhoso do Flamengo. Esse time do Flamengo chegou até a ser campeão do mundo. Era maravilhoso só para poder perder, né? Mas perder de forma real. Foi maravilhoso, que eu digo, a gente quebrasse a hegemonia desse time que ninguém ganhava, que foi campeão do mundo. A realidade tem que ser dita a alguns grandes jogadores realmente, que tinha na época. É? Não me lembro, não me lembro. Eu me lembro porque ganhei deles, né? Ganhei no Serrano, depois ganhei no Vasco em 82 e tal. Eu me lembro. Consegui ajudar, de certa forma, quebrasse a hegemonia desse time que disse que era maravilhoso do Flamengo. Eu ganhei deles duas vezes. Não, duas vezes assim, e mal, né? Que deixou a rapaziada sempre em final, sempre, não era um jogo de turno, nada assim. Uma, uma não era final, mas a gente cortou o pescoço, né? Já mostrou quem era, né? Já mostrou quem era. Tirando-os ele, eliminando-os de uma final, botando o Vasco, mas infelizmente o Vasco perdeu para o Fluminense. Você vê como é que o seu Vasco está indo. É mentira. O Vasco acabou perdendo para o Fluminense, gol do Edinho de falta. Eu torcendo. Nem jogado, nem estava no Vasco ainda, né? Apenas o torcedor. Botei o Vasco na final contra o Fluminense. Infelizmente o Vasco perdeu, com um gol do Edinho de falta. Mas tudo bem. Então eu tive que vir para o Vasco. Depois o Vasco me perde em uma decisão de 81, num jogo de... uma mutreta, né? Que entrou o ladrilheiro. Acabou o Vasco perdendo essa decisão de 81. Uma pressão danada, né? Uma pressão danada no final do jogo. Então chegou o Acasco para contribuir. Né? Chegou, veio o Acasco para poder contribuir. E para entrar na história aí do nosso time. É tão maravilhoso. Eu acho que consegui. Eu acho que não é natural, não é normal um jogador jogar tanto tempo como eu joguei. Eu joguei nove anos e meio no Vasco. Cheguei em 82, só saí em 91. Saí porque eu tive uma proposta para ir para Portugal. Na época o meu presidente, Antônio Soares Calçada, ninguém queria deixar que eu fosse, mas eu acho que estava na hora, até porque eu já tinha meu substituto. Eu deixei claro isso na minha conversa com a direção. Eu acho que o Vasco não precisava mais de mim, porque eu já tinha meu substituto. E o substituto veio realmente... Foi fazer um caixa lá também, né? É, também. Estava na hora. Já estava com meus 32 anos, né? E estava na hora de fazer uma caixinha melhor, realmente. E não, não é só por isso, porque realmente eu tinha certeza que eu tinha um substituto. Eu disse isso na época, eu não estou dizendo isso porque ele fez história no Vasco, não, mas é verdade. O Carlos Germano, eu disse isso, eu tenho provas disso, e tinha certeza que eu não ia errar na minha análise em relação a esse goleiro. Claro que inicialmente ele teve alguns percalços, que era garoto e tal, mas depois, tomou conta da posição, foi esse goleiro que todo mundo conhece. Pelo mundo sabe, os vascaínicos sabem. Sabe muito bem, graças a Deus. A gente falando um pouco de 87, 88, do Bicarioca, que você tinha ali, Bismarck, Giovanni, Romário ali no comercinho e tal, já com o Roberto ali, formando aquele ataque. Fala um pouco desse tempo, aí do Acácio ali, chegando, vendo essa rapaziada. É, o Roberto não, né? Roberto... Roberto é acima, né? Roberto é acima do bem do homem. Tá, tá, tá. Esse... tá fora de qualquer análise, não tem palavra pra dizer o jogador que ele foi. O jogador que foi, o ser humano que foi, o ídolo que é, né? Então, meu parceiro de quarto, por muitos anos, eu acho que eu também... Eu acho que tem uma parcela grande, né? Porque você chegar num clube como o Vasco, vindo do interior do Rio de Janeiro, de um clube pequeno, e você ter a felicidade de conviver do lado do seu ídolo também, né? Que era o Roberto. Eu convivi durante muitos anos parceiro de quarto e eu participava de tudo que acontecia no Vasco, que o Roberto fosse participar em relação, premiação, tudo que fosse, eu estava ali próximo, próximo, participando de tudo, vendo tudo, ouvindo tudo. Então, para mim, foi extremamente importante no meu crescimento, né? Dentro do Vasco, ter sido parceiro de quarto do Roberto. E o Roberto aí, 82, ele já era o Roberto da mídia, e depois veio esses garotos aí, como Romário, como Giovani, e aí surgiram... Bismarck, Sorato, William, vieram só acrescentar, junto comigo, com o Roberto, já esse remanescente, que seria, na verdade, remanescente aí, seria eu e o Roberto nesse time, e buscou um bicampeonato contra o Flamengo também. Em 88, você ficou 879 minutos sem tomar gol. Porra, podia ser 880, né? Para ficar uma coisa redonda. Não, eu estou satisfeito. Eu acho que eu sou... Não sei se é quarto, não tenho certeza, mas por aí, que fiquei mais tempo sem levar gol. Mas a defesa tem que levar o crédito também, né? Ah, não tem a dúvida. Rapaziada. A minha defesa era... Quer que eu diga? Claro. Acácio, Paulo Roberto, Donato, Fernando e Mazinho. Esse time do Vasco, o próprio treinador Joel Santana diz que foi um dos melhores times que ele trabalhou. Ele considera um dos melhores times que ele trabalhou. A gente tinha os dois laterais do Vasco muito fortes, né? Muito. O Mazinho. Principalmente o Mazinho, que era brincadeira. E o Paulo Roberto também muito bem ali, fazendo essa composição ali do lado direito. O Paulo Roberto era um lateral... Ele não precisava chegar no fundo para cruzar. Hoje não se vê mais isso, né? Os laterais hoje precisavam chegar no fundo para cruzar. O Paulo Roberto passou do meio campo, ele cruzava, o Roberto... Já tinha uma jogada treinada, né? No segundo pau, que ele cruzava para o Roberto, Roberto... Ou cabeceava direto, ou ajeitava para o Romário. E aí... É porque o Vasco tinha na época o famoso ponta-direita, tendo até a época do Mauricinho, né? E tal. Essa época o time jogava num 4-3-3. Os clubes jogavam no 4-3-3, com três atacantes. E aí tinha o Mauricinho, 87 era o Tita, pelo lado direito, o Roberto e o Romário, e depois o Mauricinho, o Roberto e o Romário. Um pouco depois que o Roberto recuou um pouco mais para jogar o Romário mais enfiado de centroavante, com outro atacante. O Roberto teve que voltar um pouco mais, jogar com a inteligência, né? Foi assim. Agora eu vou te jogar uma batata quente no colo aí agora. Não há problema. Não, mas sem te queimar, porque Ido... Maracanã, cheguei a jogar aí com 170 mil pessoas, acho que não... Tá, tudo bem. Vai ser, qualquer coisa vai ser menor. Ah, é menor. O Vasco sempre foi um grande formador de goleiros e algumas muralhas aí, dentre as maiores do mundo aí. Quem você acha que foi, na sua opinião, sem valer você, logicamente, quem é o maior goleiro do Vasco de todos os tempos? Sem fazer média com os amigos também, né? Tu é bravo com isso, né? Não, 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 não. O amigo, o amigo meu não tem defeito. Inimigo que se tiver, eu ponho, mas amigo pra mim não tem defeito. Olha, eu não vi, eu não vi o Barbosa jogar. Realmente não vi. É, o Barbosa, eu acho que ele foi o maior, mas eu também não vi. E eu considero, vamos dizer assim, outro também que de repente cai um pouco nisso é o Mazaropi, mas o que eu vi jogar foi você, a molecada aqui da equipe, inclusive, nem nasceram ainda, nem sabe ainda. Eu vou ser sincero, eu vou ser sincero. Eu não vou votar no Barbosa porque eu não vi jogar, eu ouvia dizer que é discutível. Então, o meu palpito vai de Germano. Mas é claro que eu vou de Germano. Ah, então tá. Se eu não posso votar em mim, eu tenho que ir no Germano. Por que que o Germano, vamos ser muito sinceros, o tempo de casa, quanto tempo, quantos jogos o Germano fez pelo clube, os títulos que o Germano ganhou. é uma conduta dele como atleta também. Ah, isso tá. Perfeita, perfeito, o cara perfeito. Isso aí... E no Rio ainda, que é muito difícil. Cara, isso aí, o Germano, o Germano como pessoa, como ser humano, não tem palavra para defini-lo. É, ele já sentou aqui com a gente? Não tem, o Germano, desculpa, sentou aqui com a gente. Não tem palavra. Não tem na entrevista. Aí, isso aí, aí a gente, não vou nem citar, porque todos, o Germano, não tem, não tem palavra para definir o Germano como pessoa, como ser humano. E agora, como atleta, ganhou tudo o que podia. Só não ganhou o Mundial, que para mim foi uma pena, torci tanto. O que faltava para o Vasco, que teve nas mãos, que teve próximo, o goleiro que teve mais próximo aí foi o Germano. Eu fui um, eu disputei também uma Libertadores, não conseguimos ganhar. Mas o Germano ganhou o Libertadores, então, ganhou tudo o Vasco, o Germano, só no gol Mundial. Eu acho que ninguém chega aos pés do Germano. Eu acho que ele talvez passe até a mim um pouquinho, por causa da Libertadores. Agora, você esteve jogando aí, futebol com a rapaziada aí, com o Ruivinho ali. Aconteceu, né? Pô, o cara foi tirar desrespeito brabo, né? Você sabe que as pessoas dizem, né, que o goleiro, o jogador, o atleta, só vai para o gol porque não sabe nada de vinha. Ah, não sabe nada, vai. No meu caso, não foi assim. Não foi assim. E tem outros goleiros aí na atualidade, né, que jogam bem com os pés. É porque na minha época não precisava jogar com os pés. Porque a gente podia agarrar a bola, jogar, e eles atrasavam, a gente podia pegar com as mãos e tal. apesar de eu peguei também um período dessa regra nova. Mas tem alguns que eu acho que até não é possível que essa pessoa não pode ser vascaíno, cara. Que vai jogar uma pelada junto comigo e vai querer jogar a bola debaixo das minhas pernas. Ele não te viu jogar. Eu acho que tem que ter um mínimo de respeito. Ele só vê o acaso treinador de goleiro aí, aí não... Então o cara vem achando que vai botar debaixo das minhas pernas, que eu também não sou bobo, aí a gente tem que dar um chega pra lá. Deu um cheguinho de leve. Botar no lugar dele. Agora, rei da sueca também aí, na concentração? É, tem algumas coisas que a gente faz bem, né. Faz bem. Então eles acham que não, mas a gente faz bem. Mas tu não gosta de perder nada aí? Não, não, não. Isso aí, eu vou dizer uma coisa, eu sou até chato. Eu não gosto nem de brincar. Olha, eu, por exemplo, não jogo pelado. As pessoas me convidam e tal. Saiu o corte, né? Não vou jogar, não vou porque eu não gosto de perder. Tá no sangue, tá no sangue. Eu gosto de jogar muito tênis, brinco muito tênis, por isso que talvez eu mantenha um pouquinho a minha forma. E não gosto de perder, nem, nem... Aí, numa dessas, numa viagem dessa aí, que eu era auxiliado pelo P.C. Guzmão, né. Numa dessas viagens aí, eles estão brincando, vai, vem, vai, tá, eu vou ver se vocês jogam. Pô, mas aí eu fui jogar, os caras não sabiam nada, cara. Eu tive que ensinar os caras a jogar. Joguei uma, falei, não dá, não dá, meu nível tá muito superior pra tá brincando. É igualzinho no futebol, cara. Todas as viagens que a gente fazia, né, o Rodrigo Caetano gosta de jogar uma pelada pra manter a forma e tal. Só pra manter a forma, né? Não, e praticar. Eu acho que faz bem a saúde. Na verdade, faz bem a saúde, né, você ficar na posição. Não, porque quando ele joga, ele acha que ele vai, né, fazer a diferença. É, o baixinho danado, hein. O baixinho tem uma canhota e a gente, algumas vezes, não passou vergonha por causa dele, porque ele fazia gols mesmo. Então, sem querer fazer média, é realidade. Porra, é o primeiro que faz média aqui. Não, não. Média, dessa forma, é o primeiro. Não, é verdade, cara. Então, mas aí, essas peladas que ele fazia, que eu achava bacana, quando eu era auxiliar técnico do PC aqui, era realmente pra gente não ficar no ostracismo, cara. A gente ia pra hotéis e tal, e não fazia nada e tal. Então, ele arrumava. Todo lugar que a gente ia, Rodrigo, que era o mentor dessa situação, arrumava um, algum jogo, ex-atleta, uma pelada qualquer, a gente participava, brincava muito, brincava sempre. Onde a gente ia, a comissão técnica nossa, contra uma outra comissão técnica, ou outros grupos de pessoas e tal. E a gente participava. E aí, eu mostrava o meu... Seus dons, né? Seus outros dons. Que não era tão ruim, como eu já disse, é pênalti, vai ser a pênalti. Cássio, obrigado. Desculpa, brincadeira. Nada que é isso, cara. É que eu sou falante, ídolo pode. Sou falante realmente, gosto de brincar, e eu agradeço, acho que vai ser bacana eu ter podido mostrar, falar um pouquinho de mim pros torcedores do Vasco. Claro. Que estavam com saudade, né? Por sempre. Galera, a Cássio, esse é o cara. Valeu, gente. Tchau.